Galera, seja muito bem-vindo ao canal Will SA. Para quem não me conhece, meu nome é Will. Deixe aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe aí com os seus amigos e com todas as pessoas que você conhece e tem interesse sobre assuntos aqui dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar, o tema é falar sobre tolerância. A tolerância aqui nos Estados Unidos em relação a pagamento de contas, a tolerância é zero. Muitas pessoas aqui não pagam as suas contas, não querem pagar suas contas atrasadas, não pagam porque não têm o dinheiro, só que as empresas, a tolerância é tolerância zero em relação a atraso de contas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que vier a minha mente aqui, para vocês poderem entender que é muito diferente em relação ao Brasil. O Brasil, por exemplo, se você mora numa casa no Brasil e você atrasa o seu aluguel, se você alugou direto com o proprietário ou alugou através de uma imobiliária, ali existe uma tolerância. Você pode atrasar, por exemplo, 30 dias, às vezes você atrasa 60 dias, você vai lá, paga os juros, as multas, tudo e você continua no imóvel, até porque se você estiver com criança dentro do imóvel, ou pessoas idosas ou máquinas ligadas, pessoas que têm problema de saúde, eles não vão poder retirar essa pessoa tão rápido de dentro desse imóvel. Aqui nos Estados Unidos, não é assim que as coisas funcionam. Aqui funciona de forma diferente. Por exemplo, se o teu aluguel vence, por exemplo, no dia 1º, para vocês entenderem, o aluguel vence no dia 1º, e por cargas d'água você não conseguiu juntar todo o dinheiro para você poder pagar esse aluguel, porque você tem que pagar o aluguel integral, você não pode pagar aqui o aluguel parcial. Então, chegou o dia 1º, você não tem todo esse valor para você poder pagar. Você deixou, por exemplo, a tolerância é do dia 1º ao dia 3, do dia 1 ao dia 3. Se passar do dia 3, você já tem que pagar 200 dólares, é isso que você ouviu, 200 dólares de multa sobre esse valor. Em alguns lugares, você pode pagar 200 dólares, independentemente da quantidade de dias que você atrasou. Vamos supor, se vence dia 1º, do dia 1 ao dia 3, e você não conseguiu pagar no dia 3, e você foi pagar no dia 10, por exemplo, você paga o teu aluguel mais 200 dólares de multa. E tem lugares que as multas são aplicadas diária. Tem lugar, eu já ouvi falar, eu nunca vivi isso, graças ao Criador, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que pagam 35 dólares de multa por dia. Por isso que eu sempre falo e repito sobre a programação financeira. Vamos lá a outra tolerância zero aqui, em relação, por exemplo, à energia. Quem que hoje em dia vive sem energia? Tudo é energia. Energia elétrica, tem que ligar a internet, ligar a televisão. No Brasil tem muito chuveiro elétrico, aqui também tem, são poucos, mas tem a maioria, a gás, tem os seus aquecedores também, que eles são elétricos aqui, enfim. Então a eletricidade, ele é usado para tudo. Então se a sua eletricidade aqui, por exemplo, ela vence, vamos supor, no dia 5, e você não tem, você não ligou, você esqueceu, você não pagou, o que que vai acontecer? Eles vão desligar a tua luz. Não vão te avisar nada, eles vão desligar. Quando você chegar, que você tentar ligar uma lâmpada ou ligar alguma coisa, a energia vai estar desligada. É claro que vem os avisos de pagamento por SMS ou por e-mail, né? Mas às vezes a pessoa na correria não colocou aquilo ali em débito automático, coisa que eu não aconselho, né? E aí a pessoa acaba se esquecendo, não paga e é tolerância, ela é zero. Outra coisa nos Estados Unidos que eu acho que tem que entrar nesse vídeo, nessa pauta de tolerância zero, é em relação a atraso com financiamento. Se você chega aqui, você compra um carro financiado, você paga esse carro mensalmente ali, vamos supor que você pague 300 dólares por mês, e você atrasou o pagamento, você não conseguiu pagar esse carro, o que acontece? Aí você vai no mercado lá com a tua família e tal, desce do carro, faz a compra, enche os carrinhos, e quando você chega para você colocar as compras no teu carro e você ir para a tua casa, cadê o carro? O carro não está mais lá, o carro foi guinchado. Inclusive até vocês devem estar cansados de saber que carro aqui nos Estados Unidos não pode rodar sem o bendito seguro. porque se a polícia te parar sem o seguro, além de apreender o carro, vai te dar uma multa e talvez, eu não sei nem quais consequências, isso pode levar a pessoa que não anda segundo as leis que tem que andar daqui em relação à tolerância de conta. Outra coisa também que é tolerância zero, para vocês irem tendo uma noção de tolerância zero. Você faz um plano, por exemplo, de internet no teu celular, um plano pós-pago. Quando der a data ali, se você não fizer o pagamento daquela internet do teu celular que é pós-pago, o que vai acontecer? Eles vão desligar o teu serviço de internet. Eles vão desligar o teu serviço de internet. Isso também é tolerância zero. E, principalmente, voltando no tema de aluguel, esse daí, na minha visão, igual a Thelma colocou aqui, é o que mais atemoriza as pessoas. Porque, por exemplo, você pode ficar sem carro, você pode ficar sem seguro, você pode ficar sem internet, você pode ficar sem telefone. Só como que você vai ficar sem ter onde morar? Ficar sem ter onde morar, infelizmente, isso aí não tem como ficar. Ninguém vai ficar morando no meio da rua. E até eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu vi, essa semana agora atrás, uma família que foi despejada, foi despejada da sua casa por falta de pagamento de aluguel. Então, o que eu entendi? Isso não é um mito, isso é realidade. Quando dá ali, gente, por exemplo, do dia 1 ao dia 3, que você paga o seu aluguel, se você não paga o aluguel, depois de 3 dias, já vem uma carta dizendo que você vai receber uma ordem de despejo. Porque eles têm que protocolar, aqui como se fosse o fórum do Brasil, eles protocolam lá e mencionam, ó, essa pessoa não pagou o aluguel. E aí o juiz vai e entrega aquela carta ali na mão do policial, o oficial vem, coloca na tua porta lá que você tem um prazo pra você pagar. Se você não pagar, eles vêm e põem uma tranca na tua porta e você não consegue nem retirar as tuas coisas. Em caso de despejo, depois que eu pôs aquela tranca, tem um prazo pra você poder fazer o pagamento. Se você não fez o pagamento, eles vêm e retiram todas as coisas de dentro do apartamento ou da casa, colocam lá em algum lugar lá do lado do lixo. todas as suas coisas vão pro lixo, entendeu? Porque você não realizou o pagamento. Então, gente, quando vocês resolverem migrar pra um outro país, vocês têm que entender que aqui a tolerância ela é zero. Não é igual ao Brasil, entendeu? É claro que existem muitas coisas que aqui são iguais ao Brasil, né? Mas aqui as leis elas funcionam melhor do que no Brasil. Aqui as leis elas são mais rígidas, principalmente em relação no setor imobiliário porque existem grandes investidores aqui que aplicam os seus dinheiro aqui e eles têm a garantia de receber. Então, com isso, vocês imaginam se vocês são investidores e vocês querem investir num mercado seguro. Vai investir nos Estados Unidos porque ali você tem a garantia que se você alugar tua casa e a pessoa não pagar ela é despejada e você consegue alugar pra uma outra pessoa e conseguir obter renda. Então, por isso que aqui quando você muda pra um país de primeiro mundo como é classificado aqui as leis realmente funcionam principalmente para o setor imobiliário. Muitos de vocês podem achar assim pô, mas isso daí é uma injustiça colocar a pessoa pra fora idoso pra fora criança pra fora cachorro pra fora eles não querem saber se é criança se é idoso se é velho se é novo se é preto se é branco se é gordo se é magro se é japonês de onde que é pra eles não interessa porque pra eles a lei ela é uma só né então a tolerância em relação a pagamentos de contas aqui que eu lembrei aluguel água luz telefone o que mais tem? Telefone é prestação de carro seguro do carro e tudo que você atrasa aqui se você atrasar por exemplo teu seguro vence hoje do teu carro e você pagar o seguro amanhã ele já tem FII ele já tem uma multa entendeu? o aluguel se passar o prazo tem multa a internet se passar o prazo tem multa tudo aqui tem multa tudo tem multa entendeu? e além da multa a penalização do 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 desligamento do serviço né porque você não porque você não pagou e o Brasil cara o Brasil nessa parte a gente tem que tirar o chapéu pro nosso país porque não que eu diga que o Brasil é mais correto do que aqui mas o Brasil tem uma as empresas elas tem elas tem uma tolerância por exemplo se você atrasou o teu aluguel tem uma tolerância se você atrasou a tua internet tem uma tolerância porque pode acontecer ninguém é infalível a não ser que você seja milionário e tenha milhões na conta e nunca atrasou uma conta tem pessoas que que já viveram isso mas tem muitas pessoas que infelizmente atrasam suas contas porque não é porque quer é porque o cenário da economia é porque às vezes não recebeu o dinheiro que tinha que receber é porque às vezes aconteceu algum imprevisto algum problema de saúde alguma coisa a pessoa não tinha uma reserva financeira e aconteceu um atraso atrasar a conta eu acho que até o presidente do Brasil já atrasou a conta quem dirá quem dirá as pessoas que são são pobres mortais que ganham seus salários tão baixos e vivem diante de um cenário de uma diferença social de economia tão grande como é o Brasil e como é aqui também então aqui vocês acham que americano não atrasa a conta também atrasa americano também é despejado americano também atrasa nos seus cartões de crédito até bom falar de cartão de crédito porque eu já vim em mercado já americano com 4, 5 cartões de crédito chega na hora lá não passar não consegui nem levar a compra entendeu a mulher passou um cartão passou o segundo cartão passou o terceiro passou o quarto passou o quinto e não conseguiu levar a compra e era americano então é o descontrole financeiro são os mais endividados do planeta porque aqui o cartão de crédito aqui não é igual o Brasil gente que você vai lá compra a televisão em 10 vezes aqui se você passar o cartão de crédito é numa vez só você vai ter que chegar no outro mês e ir lá e pagar o cartão de crédito até nisso você vê que a nossa economia do Brasil até nisso ela é melhor do que os Estados Unidos porque ela consegue flexibilizar um pagamento se o pobre não pode ter a televisão pagando de uma vez ele paga em 10 em 15 em 20 vezes às vezes os juros é muito alto é mas é a única possibilidade que a pessoa tem de obter aquele bem e o banco vai lá a pessoa ganha mil reais e o banco dá um limite para a pessoa de 5 mil para a pessoa conseguir o que? se programar durante o ano e obter o bem que ela quer um celular desse que nem um iPhone no Brasil quanto que não custa? um preço de um rim a pessoa vai lá e financia em 36 vezes para pagar um celular mas ele tem a possibilidade de parcelar aqui não existe essa possibilidade por mais que seja mais barato mas não são todas as pessoas que tem a possibilidade de ter um telefone desse não são todas as pessoas que tem a possibilidade de ter a televisão que eu tenho não são todas as pessoas que tem a possibilidade de ter o carro que a gente tem não são todas as pessoas que tem a possibilidade de morar onde eu moro, de ter a condição que a gente tem, então é isso que vocês tem que entender, a tolerância nos Estados Unidos para pagamento de contas, a tolerância ela é zero, por isso que vocês veem muitos influenciadores pessoas que vivem aqui, hoje eles mostram um carro, amanhã não mostra mais por quê? Porque já perdeu, não pagou, os caras vêm lá, metem o guincho lá e levam, entendeu? E nem te chama ele vai lá, coloca a plataforma lá, levanta o carro, leva o carro embora e ó, tchau entendeu? Então é isso que as pessoas tem que ter essa consciência, que ela vem do Brasil achando que aqui é igual, ah, mas lá no Brasil eu podia atrasar 15 dias na minha água que não cortava, no Brasil eu atrasava uma conta de luz, aí chegava a outra, eu pagava que chegou e deixava a, você paga a que venceu e deixa a nova que chegou pra, pro mês que vem você pagar, aqui não é assim tenham essa consciência, que aqui quando der o dia de você pagar a tua conta, você vai ter que ter o bendito dinheiro, por quê? Aqui é um país capitalista nós brasileiros, nós não temos nem noção, eu só fui ter noção do que é capitalismo o dia que eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu comecei viver nos Estados Unidos e ver que a tolerância é zero em relação a aguardar você pagar as tuas contas, eles não querem saber se você teve algum problema, se você teve algum acontecimento, se você fez algum negócio que não deu certo, se você tinha um dinheiro pra receber e não recebeu, se a tua empresa tinha que te pagar, não te pagou, seja lá o que aconteceu, se o teu pneu furou, se o teu carro deu um problema, estourou o motor, se você, meu, eles não querem saber quando dá o dia de você pagar o compromisso, a tolerância que é zero e eu vejo muitas pessoas sofrendo aqui nesse lugar, pagando aluguéis caríssimos, pagando prestações caríssimas, até esses dias tinha uma pessoa no grupo, minha esposa mencionou, que a pessoa falou assim, nossa gente, eu não vou conseguir pagar o meu aluguel até o dia 3, qual será que é a tolerância que eu tenho pra conseguir levantar esse dinheiro? E o pessoal começou a falar ali, olha a tolerância que é zero, se passar do dia você vai ter que pagar 200 dólares a mais e se você não pagar você vai ser despejado da casa que você tá, nossa mas o que que eu vou fazer? Tá eu e minha família aqui, que que eu vou fazer? Infelizmente a gente não tem o que fazer e ninguém vai tirar por exemplo do dinheiro, eu não vou deixar de pagar o meu aluguel, pra pagar o aluguel de uma pessoa que tá com o aluguel atrasado, a não sei que eu tivesse milhões sobrando na minha conta, entendeu? Então gente, vocês tem que ter, então assim, além de não ter trabalho como vocês acham que tem, além de não ganhar como que vocês acham que ganha nos Estados Unidos, além de daqui ser um lugar super competitivo das pessoas passarem as outras pra trás, das pessoas colocarem pessoas pra trabalhar e não pagar, das pessoas que são desonestas, que aqui é onde a pessoa realmente se revela, se ela tem um bom caráter ou não, aqui é onde separa os meninos dos homens, entendeu? Aqui é onde que separa, porque se você é uma pessoa que não tem controle emocional, controle psicológico, controle financeiro, se você é uma pessoa que você não pode ver dinheiro, você passa o outro pra trás, você não pode ver dinheiro que você quer tomar o trabalho do outro, você quer tomar o contrato do outro, você quer tomar o serviço do outro, você não se preocupa com aquela pessoa, aqui tem muito disso, pessoas que tomam o trabalho do outro, pessoas que já foram ajudado e não liga pra dar nem bom dia, nem boa tarde pro cara, você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é um lugar onde é assim, é que nem a é cada um por si, entendeu? Ninguém pensa em ninguém, é igual aquela música do Zezé lá, meus vizinhos, eu nem sei quem são, entendeu? Aqui as coisas acontecem no silêncio, você não vê ninguém na rua, você não vê gato, você não vê cachorro, você não vê papagai, você não vê nada na rua, você só vê o caminhão encostando, só carregando tudo e jogando as coisas no lixo, entendeu? Quando você for ver o negócio já aconteceu, além da tolerância ser zero, as coisas acontecem na calada, no silêncio, sem a pessoa nem perceber, quando ele menos perceber, é igual a cobra, você tá andando pelo caminho, entendeu? Você tá andando por aquela trilha ali, vocês que são do mar do interior, deve saber como é que é, vocês estão andando pelo caminho ali, pelo trilho, você não vê, você passa uma vez, a cobra já mirou você, quando você passar de novo, ela vai te dar o bote, certeiro, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, então esse vídeo foi feito especificamente pra vocês que estão se programando de vir pros Estados Unidos, pra vocês entenderem que a tolerância em relação às contas é zero, tá bom? Então dê seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, com seus inimigos, entendeu? Com todas as pessoas que você conhece, que tem interesse de vir pros Estados Unidos, pra ele saber que aqui, fi, aqui é igual o ratinho fala aqui, tem que ter café no bule, esse lugar aqui, entendeu? Aqui o buraco aqui é mais embaixo, que aqui se o cara não for caboclo, comemos sujeito mágico, ele não fica aqui não. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Fui!